Fala galera, beleza, Hilton aqui, vamos lá, prometi pra vocês na última vez que estive na continha, que seria uma recarga full ou duas, é uma só tá, recarga tá feita rapaziada, vamos lá, veio a VIPzinha né, como eu falei pra vocês, eu esperava vir um pouco mais de VIP, essa é a escolha VIP, eu só preciso confirmar, mas eu acho que nós já fechamos tudo isso daqui né, não custa nada, vim aqui na mochila, vamos lá, domador, realmente ó, fechamos tudo, pô se fosse ilimitado isso aqui hein mano, tá faltando o feminino tanto na réu quanto na site, se fosse seria o sonho né, mas a gente não pode sonhar tanto assim, recarguinha aqui ó, não sei se, eu vou fazer, eu prometi 165k de consumo, eu vou fazer os 165k de consumo, já vão vir logo no shopping, antes de tudo, calma lá, esse daqui eu não vou precisar comprar, não vai ter nada que eu precise renovar por agora, talvez o casamento, mas ainda assim, eu vou dar uma ajeitada, eu vou comprar uns autos, vamos lá comprar uns 50 pelo menos, por aqui ó, 24 mil, e o resto vai ser aqui ó, 34, 44, aqui, tava zerado de cupom aqui, imagino, acho que o restinho é, só tem que doar 1.005, 1.005 cupons eu vou doar na source, 1.005 cupons doem na source, como eu havia comentado, eu irei fazer 165k de consumo aqui tá, promessa dívida tá feito ó, fechou aqui, o fragmento está indo, GVG fechou, PVP fechou, tempo 1 tem isso aqui, sequencial fechou, CF o Caio tá fazendo, vamos ver o que que nós vamos pegar aqui, ó, o ranking de consumo, Hellsight primeiro, o Chapele, tá rapazada, ele não vai pegar nada, por causa que droparam o barão e ele comprou o barão, aqui, eu ouso dizer que talvez dê pra brincar nesse escudo, não sei, vamos ver, Consul Frags foi, Super Recarga foi, Recarga é uma luta, Luca, vamos começar a pegar, Recargas, vamos pegar tudo isso, pegar tudo isso aqui, Carnaval Brasil, vamos começar a pegar, Super Consumo, fechamos, Recarga Bambu, fechamos, Consuminho, fechamos e passamos, não tem mais nada aqui, vamos coletar, tudo belezinha, opa, lotou, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar ajeitado aqui e volto no vídeo pra vocês, já voltamos logo aqui, vocês podem ficar bravos, mas as evolução, tipo, aqui nem tanto, né, mas vai chegar num ponto, rapaziada, que a gente vai ter que começar a dar uma mentida de linguiça em vocês, lá ele, domingão desse, é porque realmente, mano, a gente acaba ficar sem tendo coisa pra fazer, eu tô, por exemplo, aqui eu vou abrir as cartinhas, a gente trocar ideia, bater um papo, é, eu fiz uma besteira, mano, que eu ia fazer a evolução com o Beto, só que eu fui tão no automático, rapaziada, que era o seguinte, eu ia deixar, faltou, a prática aqui, faltou uma pra upar, o que que o bobão fez aqui, vocês já vão adivinhar, eu fiz tudo, ó, quer ver, eu fiz tudo, ó, faltou uma aqui, eu gastei tudo, ó, limite diário zerou, mano, eu sou muito inteligente, não tem como, filho, é o melhor do mundo, ó, as cartinhas zeramos tudo aqui, belezinha, certo, deixa eu até dar aquela ajeitada na mochila, é, nenhuma das cartinhas aqui eu vou utilizar, vamos pro álbum, estamos utilizando só cartinha de arma agora, tá, rapaziada, essa do kit talvez sei que boa, essa vai upar, cada cartinha, aquele famoso 160 GFC, essa daqui, cadê, qual que eu vou mostrar, olha essa aqui, mano, agilidade que veio nela, 100 de agilidade, essa daqui quase upou, essa daqui, mano, acho que upa, aí eu achava que upava, por causa que ela, eu vou dar uma, peraí, se bem que não precisa, ela tá, é muito boa essa carta, olha, não subiu FC aqui, né, elogiei ela, não quis, 9, olha, nível 33, nossa, mano, por 9 de FC e nem tá com uma atualização legal, velho, se eu desse, vamos uma, só que a gente só tem que upar uma mesmo, ó, peidi, 9, manteve, não, delicado, cartinha do eletro, vai upar, isso é coisa boa, linda, maravilhosa, a do quebra, talvez upe, mas não estamos utilizando, não vai upar não, essa aqui upa, essa aqui upa, a gente tá usando, essa daqui é aquilo que eu falei, ela é boa, rapaziada, porque ela tem uma recarga, uma recarga diária, vou dar ajeitadinha aqui, ó, caraca, aqui tá tudo ok, vamos fazer aqui o orifício, o último que eu havia prometido pra vocês, né, mandar esses blocos aqui, tudo pra fusão, foi uma luta, mano, é engraçado que é uma luta pra conseguir, aí, mano, tá sobrando muito, tá super dando 4 aqui, ó, vamos passar esses blocos, deu 42, só que não precisa disso tudo não, ó, o último orifício tá entregue, o último orifício 4, colocamos aqui, mais 1.800 de FC, que cacetada de FC, e aqui agora a gente começa o nosso rumo ao orifício 5, só que não tem pérola 5 pra isso, eu acho que já vai passar, inclusive vai passar da metade, se já não passou, ó, 77%, a dano 5 que nós vamos pegar, vou até mostrar pra vocês, vai ser a dano 5 dessa recarga maluca aqui, ó, que ela a gente basicamente completou um terço, né, fizemos a VIP, basicamente completamos o terço, é, o que eu quero fazer, mano, eu tô, mano, eu tô numa luta comigo mesmo, que faz ou não faz, faz ou não faz, rapaz, tem momento que eu quero, falo pra mim mesmo, né, até HGG aqui, ó, falo pra mim mesmo, vou fazer a live tentando fusão, aí tem outro momento que eu falo, não, mano, eu vou fazer, eu vou fazer vídeo, vou fazer vídeo, aí depois eu vou fazer live, vou fazer vídeo, eu tô num faz, não faz, faz, não faz, que, não sei, mano, que nem eu pensei, eu vou fazer agora, falei, não, não vou fazer agora, vou ter que abrir esse baú, vamos lá, só tô guardando aqui pra gente visualizar, mas o que, fala aí, eu sei que eu perguntei uma vez, só que quase não teve feedback, rapazadinha, por favor, deixa no comentário, vocês querem vídeo, ou vocês querem que eu faça fusão em live, deixa aí que eu vou atender o pedido de vocês, o que vocês mais pedirem eu vou fazer, tá, eu vou ajeitar aqui, porque é o seguinte, eu vou abrir esse baú, super canhão, uma coisa legal, rapaziada, vou até mostrar pra vocês, ó, vou usar esse item aqui, começou a dropar, cristal roxo, começou a dropar, pérola de gold, aí os meninos, falou que começou a dropar também, é, vamos ver se tem aqui, doul, não, uma máscara dourada, falou que começou a dropar a fortuna, ó, começou realmente dropar a fortuna, mano, esse homem aqui, falou que ele é pica-fina, mano, ninguém pode mais pica-fina, tá dropando os romance 2, 3, mas esse daqui é um item interessante, só que é o seguinte, ó, eu creio que esse item vale de 50 a 5 pontos cada, por causa que cada, é 100 pontos ou é 10 pontos, aí mudou, peraí, vamos lá, eu utilizei os meus, né, ah, é 100 pontos, só que nem por exemplo, eu vou fazer aqui pra vocês, esse daqui não é, eu falei que eu tô fazendo certas coisas de enrolação, mas esse aqui não é não, tá, ó, dividido por 100, a gente vai precisar 200, palpar pro nível 4, e tipo, não é um nível tão grande assim, se for por exemplo a 50 cupons, vai ser 10k de cupom, pô, razoável, se fosse a 100 cupons, 20k, os cara quer fazer, ah, eu mesmo me perdi, os cara quer fazer aquele preço lá, de 500, mano, 100k por up, isso aqui é viagem, mano, isso aqui é viagem, então 50 sem cupom, é um negócio que vai valer muito a pena, vai ser tipo, de verdade bom, eu vou tentar o gold aqui, né, vou fazer umas composinhas, eu fiz o consumo, eu pensei em comprar, mas o consumo ele tá dando muito item bom, então vamos lá, sem mais delongas, mais uma delonga por causa que eu tirei meus símbolos, cá, terreiro, composição, já vou logo no óculos, que eu sei que não é full, cadê ele, ó, volta ataque, vai com a quantidade legal, hein, mas quem disse que vai, meus amigos, tá difícil, mano, nossa, falhou 16k, falta defesa aqui, vamos tentar, sucesso, tem gente que vai falar que eu não ia chegar pra você tentar do gold em alguma coisa, ó, e sucesso, vamos ver, só duas com pouco, quase 300 de FC, algo aqui, ó, potência apareceu, mas ninguém colocou nada, vamos tentar aqui, o dourar, se dourar, mano, é aquilo que eu falei, o que eu pegar eu vou tentar, não vai ser hoje, não vai ser hoje, 163, 400, tristeza, 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 mano, a minha vontade agora é tentar, mas eu não vou tentar porque eu falei pra vocês, eu vou passar só pra mostrar a conta aqui, o Gura a gente tá full aqui, tá faltando aqui, ó, as armas santas, é, a conta do Sainte, tá faltando só essa, se eu não me engano, a conta do Wendel, tá faltando só essa, inclusive eu tenho que mostrar, mano, o Wendel, eu deixei um salvezão pra ele, pros meninos acaular da tropa da S11, ele comprou a cabeça de boi que foi fundida e limitada, tá, o que você tá pedindo, já vejo você, meu guerreiro, cadê a continha dele aqui, ó, ah, ele tá com kit de torneio, mas ele comprou, ele bateu 166 só com ponto, ele não, tipo, ele não sabia fazer umas coisas, por exemplo, ó, ele não sabia que podia colocar dano 5, rapaziada, você vê como é bom você conversar, que nem aqui, eu botei dano 5 aqui, ele não sabia que podia botar dano 5 no slot aqui de fortalecimento, ele achava que era só no orifício, numa dessa aí, ó, já subiu mais FC, vou mostrar, não vou mostrar o HAL tanto assim, mas, ó, o Chapeleito, ele dropou o escudo, ele tá com 180k full dano, bruto, já tá com 3 danos 5 do tempo on, vamos ver se a rapaziada tá, aqui o bane dizão, ó, 167, falta, eu acho que é do tempo on, o site tá um absurdo, Pablo Hakim, mano, Killer Hawk, Surficinha, Matias pegou a arminha aqui também, e o, caraca, o cabuloso, cabuloso, mas nós passamos, hein, mas, mano, essa conta aqui do cabuloso é cabulosa, tá, essa conta dele tá cabulosa, já tá com os dois dano 5, mano, nível 30 também, ó, as joias tá igual, donzinho, colar, o colar dele tá com 11%, mas não muda tanto, ó, nossa, essa conta tá forte, aqui, ó, banditizão, deixar um salve pra ele, pegou a arminha, parceirão John também pegou a arminha com a gente, JP, não sou muito fã, mas a gente conversa, andizão, nossa, o Spock, parceirão também, Queiroz, e o Wendel, que agora subiu, tá, o Wendel é a primeira página agora, tem que respeitar, desejo a todos um ótimo domingo, por favor, deixem aí nos comentários, se vocês querem live ou querem vídeo, tamo junto, valeu, falou, e é nóis, fui!